Música Olá amigos do canal RedoSom, hoje uma raridade da Polivox aqui, um toca-discos que já é bem difícil encontrar nesse estado, a gente encontra claro, mas não nesse estado aqui, uma TD2000 Belt Drive da Polivox, um aparelho inglês, de origem inglesa, que é comercializado aqui pela Polivox, a gente está vendo aí dobradiças originais em excelente estado, tampa também original com a plaquetinha, está lindíssima essa tampa, esse aparelho está um show mesmo, a gente vai ver aqui, os pezinhos, estão bem originais, em excelente estado, toda a parte de baixo, aparelho bacana, tem aí o atestado de qualidade, inspeção de qualidade, e aqui o seletor de voltagem, 117 220 volts, aqui você tem os cabos de força e de áudio, a gente vai ver aqui, cabos de áudio originais, com os plugs ainda originais, aterramento, tudo, tudo original esse aparelho, aqui é o cabo de força, ele é longo e também com a marca da Polivox aí, tudo original, aparelho realmente, fico encantado de ver o estado desse equipamento, vou virar, vou fazer as conexões, a gente já volta para testar esse TD2000. Virei o trocadiscos, nós vamos então apreciar a beleza desse TD2000, um Polivox que está lindíssimo, muito difícil achar hoje em dia um aparelho desse modelo, nesse estado aqui, a gente está vendo aí a frente dele, a parte lateral, a gente já viu aqui, vamos dar mais uma olhadinha, os pezinhos, a tampa está nova, original e nova, a outra lateral, o aparelho está lindíssimo, como vocês podem observar, não é só eu estar falando aqui não, plaquetinha Polivox, tampa não tem um risco gente, está muito, muito preservado esse aparelho aqui, a gente vai ver aqui atrás, não tem trincado nada, a traseira que é mais sensível, mais frágil, a mesa também, bonita, prato, borrachão original, vem essa plaqueta aí, aluminizada que dá um charme, uma classe no aparelho também, o nome dele aqui, TD2000, Beddrive, aparelho que pode funcionar automaticamente ou manualmente, como diz aqui, então nessa alavanca você aciona o manual e ele pode funcionar então manualmente ou automático, vai funcionar tudo automaticamente ou ainda o repeat que vai ficar repetindo o mesmo lado do disco indefinidamente, aqui a alavanca que abaixa e levanta o braço, aqui o botãozinho do antesquete, ali atrás ela vem escrita, que é feita na Inglaterra, aqui o peso tradicional, o braço aí na forma S, aqui a travinha e a shell também marcada como Polivox, traz ainda uma cápsula japonesa e agulha nova, então aparelho bem equipado, vamos dar uma testada aí nele, vamos colocar um dos nossos discos de teste, vamos lá, vamos colocar então, vamos colocar então no automático, a gente já testa o automático, tem que apertar aqui para ele iniciar, para também, para rejetar, para retornar, é aqui que você aperta também, tá certo? Então ele já levantou lá, vai para o início do disco e ele vai descer, espero que suavemente, é isso que a gente espera sempre aí, descendo suave. Já está lendo os riscos do disco. Tocando aí os dois canais, normal, som limpo. A gente está usando hoje aqui, caixas, duas vias da Sharp, e estamos usando também um Sansui, um G4700, para compor esse vídeo de hoje. E aí E aí E aí A gente vai dar uma levantadinha aqui, ó, vamos levar o braço até o final. E a gente vai ver ela já fazendo o retorno. Então quando chega aqui na faixa de segurança, ela faz o retorno, volta ali para o descansador do braço ali e faz a parada do disco. Esse é o aparelho TD2000 da Polivox, funcionando lindíssimo. Eu fico por aqui, agradeço como sempre a atenção de vocês, espero que tenham gostado. Dá um joinha para a gente aí, compartilha e se inscreva no canal também. Nós vamos voltar aí a nos ver em breve com um outro vídeo. Grande abraço a todos. Até lá. Tchau. Tchau.